Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebook, é o segundo e o terceiro link, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui hoje, mas ó, teve um pessoal que comentou aí sobre o poder de coleção. Então, por eu já tá no poder de coleção 90, que eu devia ter gravado uns vídeos. Então eu deixei aqui pra passar pro poder de coleção 91 e mostrar aqui pra vocês, beleza? Então, vamos passar hoje pro poder de coleção 91, depois que atualizar essa bênção aqui, entendeu? Vamos lá galera! E eu falei pra vocês no vídeo passado que talvez sairia o anel de Chicago. Tá aqui o anel de Chicago pra vocês, por notinha, certo? Da outra vez que ele veio, ele veio por ficha, né? Tava mais fácil ainda, mas suave na nave, ó. Vamos tirar um printzinho aqui, certo? Poder de coleção 91 galera. Vamos ver se vai aparecer algum esquema aqui, pá, não sei o que. Ó, umas notinhas. Nossa, miniclip, só isso? Nossa, galera, esperava mais, hein? Ó, vamos tirar um printzinho, um printzinho não. Vamos ajeitar esse estaco aqui e vamos jogar uma partidinha. Hoje eu vou estar jogando com o Itaco, beleza? Cara, já faz um tempo que tem um inscrito aí que pede. Eu não sei se é o Ariuson, entendeu? Não lembro quem que é, cara. Mas tem o Itaco que já faz tempo que eu tô pra gravar, cara. Então vamos jogar essa partidinha aqui no poder de coleção, certo? Vamos jogar com o Itaco que tá no nível máximo, se eu não me engano. Vamos achar aqui, ó. Itaco, certo? Beleza, vamos jogar uma partidinha aqui. Vamos jogar uma partida em Berlim mesmo, beleza, galera? Poder de coleção agora renovado. O nível também aumentou um nivelzinho aí. Tava no 421. 422 aqui, ó, suave na nave. Ontem deu uma brincadinha aqui na conta. Paga, ganhei uma, duas, perdi cinco, tá ligado? Mas upou o poder de coleção e também o nível, certo? O cara deu a tacadinha inicial, ficou simples. Simples o jogo pra ele, ó. Se ele for de listrada, ele já ganhou, galera. Sem chance. Sem chance, cara. Se ele pegasse listradinha, ó. Só não precisava ter dado essa pancada aqui, né? Mas tá suave. Ele pegando a roxinha, ele consegue desbloquear a preta. Ou pode deixar a preta aí mesmo, entendeu? Que a preta aí mesmo, ela... Eu acho que ela cai no meio, entendeu? A branca tem que ficar mais ou menos onde tá essa bolinha verde aí. Senão vai repicar, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver o que o cara vai aprontar. Torcer pra que ele não consiga fechar esse joguinho aqui, cara. Que eu não tô de... Não tô de taco lendário. Apesar que o taco lendário também, nessa conta aqui pelo menos, não muda nada, né? O reembolso é tudo bugado, cara. Então não adianta muita coisa, ó. Quase se complicou. Complicou a minha vida, né? Que essa bolinha azul e a vermelha ali grudou. Tô lascado agora, cara. Vai, coloca efeito pra esquerda. Coloca efeito pra... Filha da mãe. Ah, cara. Coloca efeito pra esquerda. Mas eu acho que assim ele não consegue mexer na preta, hein, cara. Eu acho, né? Vamos ver. Esses caras aqui são imprevisíveis, galera. Ó. Cara do céu. Sacanagem. A bolinha bica bateu na minha bolinha, bateu na outra bolinha, bateu no bico e dá certo, né, cara? Ah, galera. Sacanagem isso daqui. Olha, cara. Tudo certo pros caras. Sem reembolso ainda. Porcaria. Danada. Vamos lá. Vamos entrar mais numa partida com essa daqui. Essa daqui eu só assisti, cara. Sacanagem, Minicreep. Pô, o cara jogou igual a cara dele ali. Aí você deu a vitória pro cara, Minicreep. Pegamos o Nadir com esse óculos aqui. Highbanks dele. E de novo, não sou eu que começo. Minicreep. O que que tá acontecendo, Minicreep? Eu vou ter que ensinar você. É uma partida pro cara. Uma partida pra mim. Uma partida pro cara. Uma partida pra mim. Entendeu? Agora você tá querendo chutar o esquema aí, Minicreep. Pô, ó. Outra partida que eu já perdi. Se ele escolher as bolinhas lisas, cara. A gente já, ó. Se lascou. Ah, galera. Não, cara. Com as bolinhas lisas, ele pode pegar a preta tanto na esquerda aqui embaixo. Aqui, ó. Tá ligado? Ou ele pode pegar no meio também a preta, cara. Ai, meu Deus, galera. Eu não acredito nisso. Não acredito. Olha a fina que o cara vai ter que fazer. Esse cara aqui tá de sacanagem, hein? É brasileiro? Vamos ver se ele é brasileiro. Da Argéria. Argéria. Foi de branca. Beleza. Ô, beleza. Beleza. Então, o que que eu faço? Será que essa preta passa ali, cara? A preta não vai passar, galera. Vou ter que tirar essa marronzinha dele dali, cara. Mas, como que eu vou fazer isso? Será que agora vai? Beleza. Suave na nave. Agora já passa, hein? Agora já passa, galerinha do mal. Ó. Pã. Pã. Isso aqui lá. Vai ter que ser no meio mesmo, entendeu? Coloca um pouquinho de efeito aqui. Pã. Não tranca a minha bolinha aí, cara. Sai daí. Agora eu pego a marronzinha. Certo. Bem suavinho na nave também, entendeu? Vamos recuperar esses 25 milhões porque não tá fácil. Não tá fácil perder essas fichinhas aqui no 8 bolas pool. Não, galera. O efeito aqui pra trás. Beleza aqui, ó. Vixe, Maria. Vixe, Maria física aqui, hein? Isso que dá. Não conhecer o poder do taco? Você se lasca, ó. Pã aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Ah, caramba, cara. Ó, galera. Se liga. Essa jogada aqui é de profissional, hein? Ó. Meu Deus, eu vou de branca, cara. Eu vou de branca. Acabou de branca, ó. Três, pã. Um pouquinho mais aqui, ó. A mira. A mira tá bem na gaçapa, cara, ó. Pã. Meu Deus, bico de sinuca. Você é muito bom. Aqui a gente faz tabela de qualquer jeito, galera. Tabela é tabela, entendeu? Não vem aqui querer falar aqui. É tabela feia. É feia? Então acerta uma tabela dessa aqui, miserável. Acerta sem ir de branca, entendeu? Beleza, ó. Vamos jogar uma partidinha. Vamos brincar agora em Siu. Siu, tá, girl. Agora é pra tacar do inicial ser minha, certo? Se não for minha, cara, ó. Sem chance, miniclip. Siuã. Siuã. Siuã, beleza. Tacada. Ué, eu não tava jogando de taco, não, galera. O que aconteceu aqui que veio o taco xangri lá? Ei, miniclip. Se liga. Putz, agora até eu achar esse taco aqui, cara. Peraí, peraí que eu não vou desistir. Itaco, Itaco, cadê você? Aqui, ó. Beleza. Não entendi nada, cara. Por que que voltou o taco xangri lá? Isso aqui, cara. Pã. Vamos ver se a tacada inicial dele é boa, hein. Puxa um, dois, três, segura, solta. Vamos ver. Caiu uma pelo menos? Beleza. Caiu uma bolinha, duas bolinhas. Suavão na nave. A gente pega as lisas aqui, ó. E acabou o jogo, entendeu? Já pega essa daqui. Pra eu poder pegar marrom, ó. Pã. Suça. Suavão na nave, tá ligado? Ah, tem que marcar a gaçapa, ó. Bico de sinuca, seu jumento. Tchau. Beleza. Suavão. Pã. Tem que pegar a amarelinha depois, ó. Beleza. Eu acho que... Não sei se passa, cara. Será que essa amarelinha passa aqui? Não vai passar, galera. Amarelinha não vai passar. Eu não vi antes da hora e me lasquei. Vai ter que passar agora, né? Eu acho que não passa, mano. Putz, galera. Que droga que eu fiz. Pico de sinuca. Você é muito profissionalzinho. Beleza, galera. Vamos pegar essa laranjadinha aqui já. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Que o bico de sinuca hoje tá concentrado, cara. Beleza. Agora já pego a verdinha. Já pego a roxa. Entendeu? Ah, eu tenho um problema com essas cores aqui, cara. Que vocês não têm ideia, cara. Vocês não têm ideia, ó. Pã. Só coloca um tiquinho de efeito aqui, ó. E, ó. Beleza. Pra bolinha subir. Empacar. Tá ligado? Pegamos essa aqui. Suave na nave, ó. Essa bolinha branca tem que voltar. Não pode encostar na azul. Entendeu? Tem que voltar certinho pra poder pegar a preta no meio. Beleza. Não voltou certinho. Certinho. Mas tá suave, né? Aqui passa de boinha na lagoinha. Então, perdemos a primeira porque o cara não deixou nós relar no táxi, miserável. Papou minhas fichas e eu sem reembolso, sem nada. Me lasquei. A segunda, eu comecei e fechei com uma tabela Master Blaster feia, né? E a terceira partidinha eu comecei e fechei. Beleza, galera? Então, 19 milhõezinhos aí. Ainda saímos no lucro. Entendeu? Vamos abrir aqui essas caixinhas. Vamos ver se vem alguma coisa de bom. Entendeu? Ó, uma caixinha do Ben 10 e uma caixinha aranjadinha ali. Pá, não sei o que lá. Vamos ver. Vamos ver se vai vir alguma coisa de bom, cara. Pelo jeito, não. Só coisa de país, cara. Taco Galáxia não vem. Taco Galáxia não vem. Só vem essas porcarias de ser taco de país aqui. Sacanagem, galera. Ó. Vai vir um taco, cara. Vamos fazer o seguinte. Se vier um taco nessa... Uma melhoria de um taco nessa caixinha aqui. Você deixa o like. Beleza? Vai vir, cara. Beleza? Qualquer taco. Qualquer taco. Se vir melhoria... Vamos lá, minicreep. Os likes dependem dessa caixinha aqui, cara. Ó. Melhoria. Deixa o like aí, cara. A gente fez um trato. Se você não deixar o like aí, você nunca mais vai ganhar uma partida no 8 bolas. Pou, entendeu? E quase a melhoria de mais um. Entendeu? Então tá suave. É um taco de país? É um taco de país, né, cara? Mas é melhor do que nada, né, galera? Ó. Faz a melhoriazinha aqui. Pã, tá quase... Quase na metade não tá, né? Mas... Já tá um progresso legal ali no poder de coleção. Eu sei que o 91 ainda tá bem longe do 100, né, galera? Muita gente já chegou no poder de coleção 100 aí. Mas... Tá aí o videozinho pra vocês. Comentem aqui se vocês curtiram. Compartilhem o vídeo, beleza? Ó, mais uma melhoria aqui do taco Jordânia. E o taco ouro. Taco especialista, beleza? E tem que jogar um torneio. Ó, não vou jogar. Vamos atualizar. Vamos ver o que que vem aqui. Jogue duas partidas, beleza? Esse daqui vai ficar pra amanhã. Ó. Deixa eu ver aqui. Já atualiza esse taco aqui também. Suave na nave. O Itaco, galera. É um taco bom aí pra vocês estarem jogando, beleza? Caso você tenha ele. Vale a pena vocês jogarem com ele, entendeu? Deixa eu deixar aqui, ó. Deixa eu deixar, né? O Itaco Shangri lá. Certo? Esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos vocês. E comentem aqui qual que é o poder de coleção de vocês, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo vídeo. Fui, galerinha do mal. Tchau. Tchau. Tchau.